Big Bruteiro uma hipocrisia de todo tamanho. Flávio Furtado destrói Diana Lopes. A guerra entre Diana Lopes e Frederica Lima já remonta quase ao início desta edição do Big Bruteiro. Contudo, as duas concorrentes nas galas fingem dar-se bem, e Flávio Furtado não deixou passar em branco esta atitude. Caíram todos muito em cima do Nuno quando falou na palavra hipocrisia, mas a verdade é que são uma cambada de hipócritas. Começou por referir Flávio Furtado. Mas as críticas não se ficam por aqui, estou a generalizar. Há exceções, porque esta coisa de na realidade eu sou o jogador e lá fora sou outra pessoa. Não, não és. As pessoas que aqui na televisão querem mostrar o seu melhor lado e são intriguistas. Para folhas e uma série de outras coisas, porque na realidade fazem ali coisas que vão para além do jogo. São coisas muito más, imaginem cá fora como não são, continuam o comentador. Flávio Furtado atacou, então, Diana Lopes, isto que a Diana estava a dizer gosto muito da Frederica enquanto pessoa. Ela conhece a Frederica pessoa, então durante a semana arrasa a Frederica e agora não gosta da jogadora. Mas gosta muito da pessoa. Acho que é uma hipocrisia de todo o tamanho. Importa referir que Frederica Lima abandonou a casa do Big Brother no passado domingo. Dia 23 de outubro, com 54% dos votos dos portugueses. O Big Brother continua ao rubro. A gala deste domingo, dia 23 de outubro, foi regiada de emoções fortes e Frederica Lima foi a concorrente escolhida pelos telespetadores para abandonar a casa. Bárbara Parada foi a concorrente mais nomeada da noite, arrecadando seis nomeações. Patrícia Silva, Jéssica Gomes e Catarina Severiano seguiram-se com quatro nomeações. Diogo Coelho também vai à chapa porque teve três votos. Leia a notícia completa aqui.